Sabe onde eu tô agora? Aqui na Transby Shop. E a meta de hoje é encher esse carrinho. Tô chegando num setor que particularmente eu adoro, que é aqui na moda fitness. Vem comigo conhecer essa coleção incrível da Dipaula. Transby Shop sempre com muitas vantagens, agora no A que tem pra você. Vem comigo. É muito importante a gente estar se sentindo confortável numa roupa de academia. E é isso que a gente vai mostrar pra você agora. Tem uns modelos incríveis que quem veste hoje é a Tiffany. Tiffany vem pra cá. Darly, fala um pouquinho desse look que ela tá vestindo agora aqui. Esse modelo que a Tiffany tá é uma estampa que tá super em alta, né? O tecido é 90% de poliamida, tá? Costura dupla. Essa parte rendada na frente, toda com tela, que tem uma segurança que acompanha na hora que o atleta vai baixar e levantar. Tá? Costura dupla. Esse top que tá super em alta, essas cores bem alegres. E essa é a marca de Paula, que tá fazendo todo o diferencial dentro da Transby Shop. Olha lá, a direção tá me avisando aqui que a gente tá recebendo um monte de mensagem no WhatsApp pedindo pra mostrar a blusa da Darly. Dá uma voltinha. Aliás, a Alessandra, minha produtora, que é triatleta, eu vou mesmo expor. Ela nada, pedala e corre. Ela tá super afim dessa tua camisa. Sério? É, sério. Faz um preço especial aí pro pessoal daqui tem, pros nossos telespectadores, pra todo mundo, porque essa daí é muito linda, né? Então tem que vir pra Transby Shop, né? Conferir os produtos, conferir a marca de Paula, que tá fazendo o maior sucesso em Manaus. Tem uma ótima aceitação. E o principal, conforto, qualidade, durabilidade, que é o que a gente tem na Transby Shop com a marca de Paula. Além disso, o preço lá embaixo. Vamos pro próximo modelo? A Tiffany já tá aqui com esse top e essa calça branca, coisa mais linda. Fala pra gente. Essa calça é uma calça no material CRE, tá? Ela tem todo o trabalho nela. Ela é a nossa peça conceito da marca de Paula esse ano. Ela tem versão levanta-bumbum, tá bom? Esse material na cintura, todo numa resina. Que dá um charme diferenciado na peça. Versão levanta-bumbum hoje é o foco dentro das academias em Manaus, tá? E esse top todo trabalhado em cima, que você pode estar usando ele também na noite, num jeans, super despojado. Que é um look que tá combinando perfeitamente bem dentro das academias. Olha, com esse look que a Tiffany tá usando, até quem não tem o costume, até quem não gosta de ir pra academia, vai se animar. Vai querer vestir pra ir treinar. Que coisa linda! Arrasando muito! Esse look aí é um look todo no CRE, tá bom? Essa lateral com ouro aí, o dourado, tá? Ela tá com um cropped todo na renda, todo trabalhado no peito com dourado. Montando aí um look bem despojado, bem alegre, pra ela tá num treino focado e mostrar resultado, né Tiffany? Lindo demais esse look aí. Você só encontra aqui na Transbuy Shop, a moda de Paula, tá? Que tem 20 anos no mercado, fazendo essa parceria com a Transbuy Shop. Venha pra Transbuy, viu? A Tiffany tá com uma calça estilo Saroel, tá gente? Ela é 100% algodão, ela tem essa lateral dela toda trabalhada, que é uma peça super despojada, que estão usando muito. E hoje ela tá com esse look Saroel e esse top coringa, né? Que combina com tudo aí, até com o jeans mesmo, ele pode estar sendo usado. E essa aí é a de Paula, tá bom? Vem pra Transbuy Shop conhecer a de Paula. Muito obrigada, Tiffany. Arrasou nos quatro looks que a gente mostrou aqui. E olha, vale lembrar que aqui também tem aquela blusa, que é manga comprida, poliamida, que é térmica, né? Pra quem gosta de nadar, fazer outros esportes. É, ela é a manga longa, né? Que ela tem proteção UVA e UVB, toda na poliamida. Ela, então, ela protege o atleta do sol, do mar, então é maravilhosa. O tecido é poliamida, manga longa de poliamida, encontra na de Paula aqui na Transbuy Shop. Olha, gente, Transbuy Shop com a de Paula, tá com essa coleção incrível aqui. Fica no segundo piso da loja, aqui no centro Saldanha Marinho e também tem lá na Zona Leste. Você pode encontrar nesses dois endereços que a gente tá mostrando aqui, produtos de qualidade, durabilidade, que você vai ter aí por 10, 20 anos no seu armário. É só cuidar direitinho. E você aí de cá, tá esperando o quê? Descruza os braços e vem pra cá, Transbuy Shop, aqui tem novidades incríveis. Bora! Gente, quem passa aqui pelo Parque 10 não tem noção da quantidade de serviços que tem aqui no shopping dos pneus. E é aqui que eu tô, e já que hoje é sábado, é dia de dar aquele trato, claro, no seu carro. E é aqui o endereço certo pra você trazer o seu veículo pra fazer serviços de ponto de calibragem, desempenho de roda, manutenção, troca de óleo, alinhamento e balanceamento. Mas agora nós vamos trazer pra você preços especiais de pneus para diversos veículos. Vem comigo conferir essas promoções aqui do shopping dos pneus. Nesse sabadão não é que tem pra você. Vem comigo. Pessoal, e agora eu já estou aqui com a Roberta, ela que é vendedora aqui do shopping dos pneus no Parque 10. Roberta, o ponto forte aqui também, fora esses serviços, que também são de primeira linha, são os pneus. E é isso que a gente vai falar agora. Tem promoção de pneu aro 14 e aro 15. Fala um pouco daquele aí pra gente. É, temos o pneu 14 que está no promocional de 1.69, né? A partir de 1.69 no cartão. A vista também ganha um belo desconto de R$ 149. Sai à vista. R$ 169 no cartão e R$ 149 à vista nesse super pneu. Meu amigo, você aí de casa, vem aqui comigo, Douglas. Como é que está o pneu do seu carro? Está careca? Está começando a aparecer aquele aramezinho? Meu amigo, corre logo pra cá, está na hora de trocar. Você tem que ter um pneu novo desse. Fala um pouquinho desse pra gente. Ele também se adapta a outros tipos de aro, né? É, ele... Esse pneu, ele pode ser usado num par, ele pode ser usado num Celta. Tem uma variedade de veículos que a gente pode usar ele. É um pneu que ele é mais largo, dá um pouco mais de estabilidade no veículo. O tradeway dele é muito bom e a temperatura dele se adequada ao nosso clima. Aqui é quente, por isso você tem que ter um pneu desse resistente. E além desse, a gente tem outro na oferta nesse sábado, né, Roberto? É, a gente tem o pneu 15, que ele está no promocional, está com preço excelente, que é para os veículos Fox, em Gol, geração 5, geração 6. Tem vários veículos que usam essa medida de pneu e está com excelente preço. Ele sai a R$ 1,89 no cartão, a vista ele sai a R$ 1,69. R$ 1,89, R$ 189 no cartão e a vista R$ 169. E além de você ter esse super desconto, a vista, como é que pode passar no cartão? Pode passar em qualquer cartão? Quantas vezes parcela? A gente aceita todo tipo de cartão, Visa, Master, América, parcela até 6 vezes sem juros. A gente dá essa facilidade para o cliente. Muitas vantagens para você trocar o seu pneu nesse sabadão aqui no shopping dos pneus e durante a semana, qual é a hora de funcionamento? A gente funciona de 8 até as 18 horas. De 8 da manhã até as 6 horas da tarde, então vem para cá, vem fazer serviço completo no seu carro. Agora, aqui tem pneu para veículos maiores, para picape? Temos, temos os veículos que atendem, todas as linhas. A gente tem vários tamanhos de pneus, na realidade. Mas a gente tem muita promoção para carro picape. No caso, pneu para S10, que está com excelente preço, a partir de R$ 334. É isso que a gente vai mostrar para você agora. Vamos lá. Você sabe que Manaus tem muita picape. A gente estava falando dessas ofertas, desses preços especiais para esse tipo de pneu. E aqui no shopping dos pneus, tem uma linha completa de pneus para picape, que está com preço, uma oferta imperdível hoje aqui. Tá, está com preço excelente. Pneu, a gente tem várias linhas. A gente é uma loja multimarcas. Nós temos pneus para picape a partir de R$ 334, que atende quanto o pneu para a cidade e quanto o pneu para a estrada. No caso, pneu misto, né? Então, você já sabe, o endereço certo é aqui, Shopping dos Pneus, onde tem tudo o que você precisa para deixar o seu carro com os serviços em dias. Está precisando viajar? Quer fazer revisão, alinhamento, balanceamento? Traz aqui, que eles resolvem tudo para você. Shopping dos Pneus Multimarcas. Economia e conforto para o seu carro. E o nosso programa que tem desse sabadão está chegando ao fim. Eu espero que você tenha aproveitado demais as nossas dicas e ofertas. Vocês viram aí que eu estou no comando durante essa semana, mas não se preocupa. O Matheus está de férias, relaxando com a família, mas já já ele está de volta, trazendo também promoções imperdíveis para você. Olha, você pode participar com a gente diariamente através das redes sociais. E ainda pode conferir o vídeo completo do programa que tem no nosso canal de vídeos na internet, que é youtube.com.br tvemtempo. Quero mandar um abraço especial, caloroso, para todo mundo que manda mensagem no WhatsApp lá do bairro da Betânia, Morro da Liberdade, tem o Januário, tem a Dona Helena, tem a Dona Graça, tem a Diele. Enfim, muito obrigada pela audiência de todos vocês que não perdem uma edição do nosso programa. E se você de casa quer anunciar, já sabe que é super simples. Não esquece de mandar uma mensagem, ou então ligar para esse número que está aqui embaixo, agendar uma reunião com a nossa equipe comercial e bombar as suas vendas já na próxima semana. Obrigada pela sua paciência, pela sua companhia. Não esquece, o programa que tem está de volta sábado que vem às 12h30. Um obrigado em especial. Agradeço aos nossos parceiros que confiam no nosso trabalho, estão aqui todos os sábados comprovando que a que tem é renda certa para você que quer lucrar nas suas finanças, nos seus negócios e fazer o maior sucesso no mercado em Manaus. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até sábado que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho